Contando a história de Pedro Weingartner, cênio gaúcho das artes plásticas, que com seu talento desbravou fronteiras e levou, através da litografia, as imagens do Pampa Gaúcho aos pagos europeus. Para o aplauso dos senhores, a Invernada Juvenil do GTC 20 DCT. Lembro! Pintor que conheceu o mundo, se fez de atingir todas as artes, volta ao Rio Grande seu sonho, com a saudade de quem parte. Ao explorar na Europa, já aprimorou seu talento, desafiando a imprensa, críticos e o próprio tempo. Entrada em suas terras, beleza e altavismo, sua mãe, aquarela, paisagem do romantismo. nas ruas de Porto Alegre, e os seus olhos criam uma bela pare. Ouvir os jovens de praqui passado, que foi sempre muito feliz. essa foi a sua herança, essa foi a sua herança, e a sua história de ser, orgulho a quem faz a arte, sua razão de viver. Oh, 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 oh E quando sempre partiu Com lembranças juvenis Sua imagem também ficou Nas paisagens de Páris Nas ruas de Porto Alegre E os seus olhos riam a bela Páris Continhos jovens de forte passado Que foi sempre muito feliz Essa foi a sua herança E a sua história de ser Portuguesa tem mais tarde Sua razão de viver Vinte de setembro, Tchê! Ei! Tchê! 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 Opa! Subiu a cena 20 de setembro 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 Essa foi a sua herança E a sua história de ser Orgulho a quem faz da arte Sua razão de viver Simbora! E eu quero ver como é que se dança o fandango no litoral, tchê! Eu vim pra contar a história Duda do que já morreu Passando muito trabalho Por esse mundo de Deus Anda rodada, tu é meu voltinha E o tatu é teu Anda rodada, tu é meu voltinha E o tatu é teu E chuva, sussurra, nunca Ninguém, só tem uma tatinha Na perna, na perna, na perna Do seu bem Anda rodada, roça Rossa, na perna, na perna Anda rodada, roça Rossa, na perna Simbora! O tatu subiu a serra Com fama de laçador Roda na sutiã, na sutiã, na sutiã Roda quem amos de amor De amor Anda rodada, roda, roda, não cansa O safadeado e a bonda dança Anda rodada, roda, não cansa O safadeado e a bonda dança E assim se despede a juvenil do 20 de setembro Lembrou? Um, dois, três, quatro Retratou-se nas câmbiras O garros do seu cavalo E ainda como regalo Desenhou a pampa inteira E quando o seu trem partiu Com lembranças de um feliz Sua imagem também ficou Nas paisagens de Paris Nas ruas de Porto Alegre E os seus olhos riam a pé da Paris Bom dia aos jovens e fracos E passado que foi sempre muito feliz Essa foi a sua herança E a sua história de ser O mundo que eu nem posso atarde Sua razão de viver 20 de setembro Tchê! Tchê! Tchê!